Como estás tu? Espero que super, super bem. Mira, há diversos tipos de autoprogresso, mas algumas vezes pode que muitas emoções surjam. Como manejamos isso durante o processo de autoprogresso? Bom, primeiro, se as emoções que se generam são positivas ou construtivas, chévere, não? Muito bom. Por exemplo, tens uma ilhação porque tu viste uma experiência única de meditação. Olha, isso se pode capitalizar. Como? Disfrutando, mas de uma forma mais consciente. Você entende porquê. Ou compartilhar com outras pessoas. Isso as vai animar a ter a mesma experiência. Dois, se experimentas emoções destrutivas ou negativas, bom, a coisa aqui é encontrar uma saída para isso. O mais fácil é, detém o que estás fazendo. Toma-te um break, que te dê espaço para a reflexão. Isso aliviará naturalmente a força das emoções. Pelo três, ao experimentar emoções de tristeza, que a menudo se assemelham à depressão, pode passar. Além de um bom break, busca também felicidade ou alegria. Chama um grande amigo, desfruta de sua companhia. E quatro, o mais efetivo que falar com um amigo ou uma amiga, ejerce o voluntariado. Verás a maravilhosa sensação que se tem como ajudar outras pessoas. Não é nada melhor. Enfoque-te em tua especialidade e ofereça este serviço a outras pessoas. Cinco, se as emoções se manifestam como uma terrible tormenta, hora de buscar um refúgio, já. Pode ser um retiro, uma salida onde podes experimentar silêncio. Ou, inclusive, ir à casa de outro amigo ou amiga, onde o objetivo é desconectar-se por uns dias da realidade presente. Recuperar-te e aí ter o poder para enfrentar o que seja. E, por último, e super importante, agradez-ca. A gratidão gera uma onda de emoções construtivas muito poderosas que ajudam a sanar o ser e volver a equilibrar. Ok? Espero que sigas em teu auto-progresso. Não te esqueça de deixar comentários. Deixe sobre o que queres que hablemos aqui. Escreve. Este é o seu espaço. Bye, bye. Nos vemos na próxima semana.